Olá, gente! Prazer! Sou o professor Urani, o seu professor de Realidade Federal mais índio, aqui do Tese por Brasil para o Mundo. E nós vamos trabalhar um assunto que cai nas provas de concurso do Distrito Federal. E, professor, por que cobra esse conteúdo? Primeiro pelo seguinte, né? Nós temos hoje no Brasil, de todas as 27 unidades da federação, mais de 22 já cobram nos seus concursos locais história e geografia da própria localidade. Se você for fazer concurso em Tocantins, cai história e geografia de Tocantins. Se for fazer concurso aqui no nosso lindo Goiás, cai história e geografia de Goiás. Se for fazer concurso na minha linda e doce Santa Catarina, cai história e geografia de Santa Catarina. Se for fazer concurso no Distrito Federal, vai cair história e geografia do Distrito Federal e da RID, da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Professor, mas por que que cobram esse conteúdo? Cobram por dois motivos. Quais são eles? Vamos lá? Primeiro é o seguinte, gente. Se você vai ser um servidor do público, que eu nem falo servidor público, eu falo servidor do público, você tem que entender essa realidade que está inserido. Não tem como você trabalhar na localidade e não conhecer aquela localidade, aquela comunidade que está ali. Então, essa é a razão. E o segundo, que é entre nós, na verdade, é um conteúdo bairrista sim. Pra fazer o quê? Pra tentar dar vantagem pra quem mora na localidade. Concurso aqui em Goiás, por exemplo, eu já vi questões de cobrar nome de rua em Goiânia, tá? O que acontece? Quem mora aqui, conhece. Às vezes, nem quem mora aqui, tá? Quem vem de fora, erra aquela questão. Então, é mais ou menos isso, tá? Outra coisa. Isso, então, no Distrito Federal, cobra-se realidade do Distrito Federal mais RID, em função até da Lei 5.768 de 2016, que tornou obrigatória a cobrança dos conteúdos relativos à realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e do em torno à RID-DF, que foi instituída pela Lei 94-98. Por que que fizeram questão de colocar isso? Porque nós temos mais três RIDs no país. A primeira a ser criada foi a RID-DF, depois criaram mais duas. Então, tinha que especificar que é a Lei 94-98, porque senão poderia cobrar de qualquer outra RID, no caso. Então, é por isso que faz o que, gente? Que cobra essas questões em prova. Agora, professor, quer dizer, então, que pode cair questão na prova específica da localidade que beneficia quem mora lá? Pode. Pode sim. Sabe qual é o detalhe que eu vou contar pra vocês? É que nas nossas aulas aqui, eu vou contar todos esses detalhezinhos. E aí, você vai ficar o quê? Crack, você não vai errar. Pode ter certeza disso. E na hora que estiver fazendo exercício, você vai lembrar das aulas com toda certeza. Então, bora começar a nossa brincadeira. Mas antes, vai lembrar o seguinte, né? O pessoal sempre pergunta, professor, até quando que pode cair na prova realidade central? Aí, nós temos dois parâmetros. Qual é o parâmetro? Primeiro, é a própria questão do edital. Saiu o edital. Pra trás, eu posso cobrar a realidade central, mas e de até quando? Aí, eu vou falar pra vocês. Até descobrimento do Brasil, até a capital em Salvador, para o Rio de Janeiro e depois pra onde, gente? Para Brasília. Não é isso? Pode ser até lá atrás. Pode, professor? Pode. Por exemplo, você sabia que tem um projeto tramitando no Congresso que o Rio de Janeiro quer que o Distrito Federal divida com eles o fundo constitucional? Tá? Que é aquele fundo que basicamente financia a educação, a saúde e a segurança do Distrito Federal? Ah, por quê? Qual a justificativa? Eles falam que estão quebrados hoje porque tiraram a capital de lá. O que aconteceu? Salvador falou, calma lá, ô Rio de Janeiro. Se vocês estão alegando isso porque vocês perderam a capital, nós fomos mais prejudicados ainda. Nós perdemos a capital há mais tempo. Então, os dois agora querem fazer o quê? Dividir o fundo constitucional do Distrito Federal em função de já ter sido o quê? Capital. Então, tem que entender essa questão lá atrás. Ah, professor, entendi. E pra frente? Pra frente do edital, pode cair até a data da prova. Ué, professor, não é até a data do edital? Não. Até a data do edital é apenas o quê, gente? Lei. Isso aí quando vai cobrar lá em direito penal, direito constitucional, direito administrativo? Aí sim. Atualidades? Realidade do Distrito Federal? Não. É até o quê? A data da prova. Ah, professor, então como é que eu vou ficar estudando até a data da prova? Não. Então, vamos passar aqui toda a base teórica pra você. E aí, as principais notícias, as principais atualizações, tá? Se tiver alguma coisa relevante, a gente vem aqui e grava algo complementando. Se não tiver algo relevante, que for algo no corriqueiro, o que acontece? Basta me acompanhar nas redes sociais. Aí, todas elas, todas elas, você vai me encontrar, tá? Que a gente fica postando direto essas atualizações aí do dia a dia pra você, pra você não precisar ficar acompanhando noticiários todo dia do Distrito Federal. Beleza? Sim? Tranquilo? Fácil demais? Ah, gostei, professor, mas como estudar a realidade do Distrito Federal mais vídeo? Como estudar? Nós temos três formas, tá? Vamos lá. Primeiro, nós temos as aulas presenciais. Ah, mas agora não tá dando, não é isso? Com a questão da pandemia, mudou muita coisa, tá? Os cursos voltam ou não voltam, você quer ter aula ou quer ficar em casa, então nós temos o quê? As nossas videoaulas. Então, aqui no Tese, você tem as nossas videoaulas do Distrito Federal. E nós também temos o nosso livro de Distrito Federal mais RID, História, Geografia e Sociedade, que eu costumo dizer que é o melhor livro de História e Geografia do Distrito Federal. Não, melhor que o Distrito Federal, tá? Do Brasil, não, mas da América, da América não, do mundo, de todo o planeta, de todas as galáxias, de todos os universos. É o único que tem, tá? Então você já consegue comprar ele aí nas bancas, tá certo? Na revista, nas livrarias, na Amazon, você consegue o nosso livro aí. Inclusive, as bancas examinadoras já têm tirado questões de dentro do nosso livro, tá? Eu até mostro, até nas páginas onde é que eles estão fazendo isso, pra fazer o quê? Pra colocar no concurso. Que não tem muito lugar de procurar não, gente. É o nosso livro mesmo, pronto, e acabou, tá certo? Então, nós temos aí o nosso livro e mais todo o material aqui. Aqui no Tese tem a videoaula, aqui no Tese você tem o material aí em PDF, e o apostilazinho que a gente fez, com todos esses que estão no livro, eu coloquei também na apostila para você. Detalhe, gabaritado aí, comentado, não tem desculpa. Ah, professor, assim, eu já tô até animado. O que que nós vamos estudar de Realidade Federal mais índio? Aí são vários assuntos. Vamos estudar o quê? Por exemplo, o histórico da mudança da capital. Vamos estudar sobre o artigo 3º da Constituição de 1891. Vamos falar da Missão Cruz e vamos falar do lançamento da Pedra Fundamental. A conhecida Missão Policoelho e a Missão Donald to Belcher, tá? Vamos falar da Carta de Anápolis e do concurso do Plano Piloto de Brasília. E vamos lembrar que Plano Piloto, gente, é a Planta Piloto, é a Carta Piloto, é o desenho piloto que foi feito a fazer Brasília. Não, não, não existe uma cidade chamada Plano Piloto. O nome da capital é Brasília. Vamos falar dos candangos e aí eu vou lembrar mais uma vez. Candango não é quem nasce no Distrito Federal. Quem nasce no Distrito Federal é Brasiliense, tá? Quem nasce no Distrito Federal é Brasiliense. Ou como eu costumo dizer, Goiânia do Quadradinho, tá? Mas é Brasiliense. Candango é o apelido que JK deu pra galera que foi trabalhar na construção de Brasília. E não era qualquer ou não, tá, gente? Eram os peões. Era candango quem é chamado, eram os peões. Mas o arquiteto não era candango, porque a palavra candango deriva de uma expressão africana chamada kangundum, que significa trabalhar do braçal sem qualificação profissional. Ou seja, peão, orelha, orelha seca. É isso, tá certo? Então mais à frente a gente fala disso aqui. Vamos falar da Jebe, da Guarda Especial de Brasília, que dava porrada nos candangos. Vamos falar da inauguração de Brasília. Vamos falar da divisão política do DF em regiões administrativas. E vai lembrar que região administrativa é uma coisa e cidade satélite é outra. Professor, não existe cidade satélite. Existe sim. E eu vou mostrar que existe. Agora, com toda certeza, você tem que saber que cidade satélite é uma coisa, tá? E região administrativa é outra completamente diferente. Vamos explicar o que é DF, o que é Brasília, o que é plano piloto? Vamos falar sobre o tombamento do plano piloto de Brasília, tá? Vamos falar da independência política e aqui nós temos que falar da CLDF, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vamos falar da Rede DF, da região integrada do desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno. Que vale lembrar que inicialmente era 19 municípios de Goiás, mais 2 de Minas Gerais e mais o Distrito Federal. Depois entraram mais 10 de Goiás, mais 2 de Minas Gerais e continua o Distrito Federal. Então, atualmente, são 33 municípios no total, mais o DF. Vamos falar das novas propostas. Essa aqui já foi arquivada, o Estado do Plato Central, mas está tramitando no Congresso, chamado Estado do entorno, a proposta de criar um novo Estado no Brasil. A questão que envolve um município de cabeceira grande em Minas Gerais. Vamos falar dos aspectos físicos do Distrito Federal. Vamos falar de relevo, vamos falar de clima, vamos falar de hidrografia, vamos falar de vegetação, vamos falar de solos, não é isso? Vamos falar de aspectos sociais, por exemplo, população. Qual é a origem da nossa população? Como é que está formada a população do DF hoje? Vamos falar de desigualdades sociais, vamos falar de educação, vamos falar sobre violência. Não podemos também deixar de falar sobre economia. E aí nós temos que falar de vários setores da economia. Setor primário, setor secundário, setor terciário. E aí nós temos que falar de agropecuária, setor primário, indústria, setor secundário. Prestação de bens e serviços, setor terciário. Vamos falar de turismo, transporte. Então, gente, assunto para falar, nós temos bastante. Pode ter certeza disso, não é isso? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar agora, efetivamente, já o nosso conteúdo. De Distrito Federal mais RID, tá? E eu gosto de começar assim, fazendo sempre uma pergunta para vocês. Gente, o Brasil possui quantas unidades da federação? Me diz. Hã? Não, calma lá. Eu perguntei quantas, eu não perguntei quais. Você que me respondeu 26 estados mais Distrito Federal, você está me falando quais são. Eu quero saber quantas são. São 27 unidades da federação. Nós temos 27 unidades da federação. Aí sim, quais são elas? 26 estados e mais o Distrito Federal, tá certo? Você alguma vez já falou bem assim, são 26 estados mais Brasília? Você nunca falou isso, né? Sabe o que eu estou falando isso para você? É para que você comece já a entender a diferença, o que é Distrito Federal, o que é Brasília, tá certo? Porque às vezes o próprio IBGE, ele utiliza os dois termos. Mas vamos fazer o quê? Trazer bem claro aqui. Eu gosto sempre nas nossas primeiras aulas, falar algumas coisinhas para vocês. Essa é a nossa primeira aula. Então eu gosto de falar o seguinte, ó. Primeiro, tá? Que eu, enquanto professor, não tenho opção política partidária. Porque a gente acaba falando aqui, né? Então a gente fala fatos, acontecimentos. Independência de partido A, B, C, D ou E. Partido de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, de dentro e fora. Não importa isso. A gente vai apenas falar o que pode ser importante com a prova. Pronto e acabou, tá certo? Eu não gosto, eu não passo o que eu penso do assunto, tá? Eu não tenho que passar o que eu penso. Tem que passar o que é, o que pode cair. Primeiro ponto. Dois, eu procuro fazer uma aula brincando, tá? Mas tudo que eu falar aqui, por mais bisurdo que pareça, é verdade. E bisurdo não é goiano falando errado, tá gente? Bissurdo é um absurdo tão grande, tão grande, que um absurdo duas vezes. Se fosse gaúcho falando, era trissurdo, tá? Gente, três. Eu procuro sempre trabalhar em cima de lei, legislação. Então não importa o que sujeito A, B, C, D, o Papa acha. O que vale é o que tá escrito na lei. Então eu vou tá sempre aqui fundamentando tudo que a gente falar na lei. Se você tiver assistido aula com outra pessoa, se você tiver assistido aula com outro professor e que ele tiver falado algo diferente do que eu falei, preste atenção. Não vai brigar com ele não, não adianta. O que você vai fazer? Você entra em contato comigo e me pergunta bem assim. Professor, me explica esse assunto baseado na lei. Aí eu vou te mostrar na lei. Eu vou te mostrar na lei, tanto na Constituição, na lei orgânica do Distrito Federal, onde é que tá que Brasília é a capital, onde é que Brasília, ô, colocando em traspas, tá? É o popular avião e que Distrito Federal é tudo. E vou te mostrar quando é que você usa Brasília como sendo tudo ou como utiliza só sendo o quê? A capital. Eu vou te mostrar esses detalhes aí. Exatamente pra quê? Pra que você não possa tá se perder. E até por quê, né, gente? Você faz uma prova. Se na prova vem a resposta de acordo com a lei e você colocou de acordo com o que pensa o sujeito A, B, C, D ou E, eu te pergunto, você vai entrar com recurso alegando o quê? Ah, mas eu coloquei de acordo com o que pensa o Papa. E a prova vai falar, não, que vale a lei. E se a banca colocar de acordo com o que pensa alguma pessoa, tá? Igual o que pensa o Papa, você faz o quê? Você entra com recurso alegando a própria lei. É por isso que a gente trabalha em cima da legislação, tá certo? Então essa primeira parte aqui, vamos trabalhar muito em cima de legislação pra que você possa entender aqui. Então vamos voltar aqui à brincadeira nossa. Ah, mas um detalhezinho, tá? Eu sempre costumo falar também, que como a gente trabalha com parte histórica, tá? Mulherada, eu enquanto professor, tá? A gente tenta ser o menos machista possível. Mas não existe, não tem como não ser uma hora ou outra. Por quê? Até porque nós vivemos em uma sociedade machista e todo mundo cresceu. A mais feminista que tiver, vai ter alguma coisa machista. Por quê? Vai ter atitude machista, porque ela foi criada em uma sociedade machista. O que a gente procura fazer aqui é passar a parte histórica da coisa. Então se uma hora ou outra a gente mostra a situação da mulher ou então não deu, ah, na parte histórica não tem tanta relevância a mulher, por que isso? Porque foi esses fatos que aconteceram lá atrás. Hoje a gente já mostra uma outra realidade, felizmente. Aí. Então vamos ao seguinte, ó. Voltando. O Brasil possui quantos unidades da federação? Ah, já tá esperto, né? 27. Quais são elas? 26 estados e mais o Distrito Federal. Lembrando que, gente, o Estado, tá? Ele possui autonomia econômica e autonomia política. O que é autonomia econômica? O Estado, ele pode fazer o quê? Arrecadar impostos. E a autonomia política? Ele faz suas próprias leis. Onde é que o Estado faz suas próprias leis, gente? Na Assembleia Legislativa. Com os seus deputados estaduais. Ah, legal. E o Estado, ele se subdivide, pra você melhor administrar, tá? Em que? Em municípios. Os municípios, eles possuem também o quê? Autonomia econômica e autonomia política. O município, ele pode arrecadar impostos? Sim, tem os impostos municipais. E os municípios, tá, gente? Ele pode fazer as leis? Também faz suas próprias leis. Aonde? Na Câmara Municipal. Não é isso? Aonde tem os vereadores. Então, os municípios, eles... Possuem autonomia econômica e política. Vale lembrar que, gente, o Distrito Federal, tá, não é Estado e o Distrito Federal também não é o quê? Município, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, na lei orgânica do Distrito Federal, tá bem colocado, ó. O Distrito Federal integra a união indissolúvel da República do Brasil, não é isso? Ou seja, e a República Brasileira é composta por quê, gente? Pelos Estados e pelo Distrito Federal. Vale lembrar que o Estado se subdivide em municípios. Já o Distrito Federal não é Estado. Logo, se o Distrito Federal não é Estado, ele é o quê? Gente, o Distrito Federal é o Distrito Federal. O Estado é o Estado. O DF é o DF. Simples assim, tá? Não tem pra onde correr. Simples assim, tá? O Estado se subdivide em municípios. O DF não é Estado, ele se subdivide em quê? Ele se subdivide em regiões administrativas, tá certo? Em regiões administrativas. Dois, o Estado tem autonomia econômica política. O Distrito Federal tem autonomia econômica política, tá? O Distrito Federal, ele faz suas próprias leis e o Distrito Federal, ele arrecada seus próprios impostos. Os municípios têm autonomia econômica política. Agora, olha a diferença aqui, ó. As regiões administrativas do Distrito Federal têm autonomia econômica política, gente? Não! Não! Não tem autonomia econômica política. Região administrativa não faz suas próprias leis, região administrativa não arrecada impostos. É só o quê? Melhor dividida pra poder melhor administrar. E vale lembrar que o Distrito Federal, gente, ele, a ele compete, ele possui as prerrogativas legislativas, tanto de Estado quanto de município. É isso, olha só, lei orgânica, artigo 14. Ao Distrito Federal, ó, já vou fazer uma provocação. Está escrito Distrito Federal, não está escrito Brasília. São atribuídas competências legislativas reservadas aos Estados e aos municípios. Então ele pode legislar enquanto Estado e pode legislar enquanto município. Ele arrecada imposto enquanto Estado e arrecada imposto enquanto município. Se ele vai legislar enquanto município, ele tem Câmara. Olha lá, ó, tem Câmara, tá certo? De Câmara de Município. Mas se ele também legislar enquanto Estado, ele tem o quê, gente? Legislativa de Assembleia Legislativa. É por isso que o Distrito Federal tem o quê, gente? Tem Câmara Legislativa. Ah, professor, entendi. Tá, Câmara Legislativa. E nós temos o quê lá dentro? Nós temos vereadores? Nós temos deputados estaduais? Não, nós temos deputados distritais. Por quê? Porque nós temos o Distrito Federal. Entendeu a brincadeira? Mais um pouquinho. Vale lembrar o seguinte, né? Vale lembrar, gente, que no Brasil, tá, os Estados têm governadores. O Distrito Federal, inicialmente, lá em 1960 até 69, ele teve vereadores, como se fosse um município, tá? Aí depois de 69 em diante, ele passou a ter o quê? Estados. Ou, ele passou a ter o quê? Governadores como Estado. E aí o que acontece? De lá pra cá nós tivemos o quê? Governador. Então o chefe do Executivo do Distrito Federal, já caiu isso em prova, é o governador. Beleza? O Distrito Federal tem direito a três senadores, como qualquer unidade da federação. Você sabe, são 81 senadores, por quê? São três pra cada unidade da federação. E o DF também possui três senadores. Atualmente, Regufe, Isalci e a Leila do vôlei, tá? Aquela excelente jogadora de vôlei, né? E que foi de Brasília, né? Lá de Itaguatinga, tá certo? Então, minha amiga, então a gente tem a Leila aí, né? E provavelmente futura candidata à governadora, pelo que tudo indica, os bastidores da política. Nós temos também direito a deputados federais, assim como todas as unidades da federação, todos os estados. Ah, professor, e quantos deputados federais possui o Distrito Federal? Gente, isso está colocado na própria Constituição. O que a Constituição diz? Que os estados terão, tá? Que a unidade da federação terá, no mínimo, oito, no máximo, setenta. Isso está lá na Constituição, no seu artigo 45. Lá está, ó. A Câmara dos Deputados compõe de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de oito e mais de setenta. Então, hoje, o Distrito Federal tem oito e São Paulo, por exemplo, tem o que, gente? Setenta deputados. O Distrito Federal tem direito a oito? Sim. E aí eu posso falar que, na atual legislatura, o Distrito Federal é a que possui a melhor proporção de deputadas no país. Hoje, o Distrito Federal, dos oito deputados, no total, o Distrito Federal possui cinco deputadas. Então, nós temos a melhor proporção de participação feminina na Câmara Federal do país, aí no caso. Ah, professor, eu acho interessante. Então, nós temos o governador, três senadores, nós temos oito deputados federais. E quantos deputados distritais que equivalem aos estados e deputados estaduais? Também isso é dito por quem? Pela própria Constituição. Está lá no seu artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa, ou seja, olha só, olha lá, e aí vai corresponder, é lógico, a quem, gente, ao Distrito Federal, corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Então, vamos lá. Se o Distrito Federal tem oito na Câmara dos Deputados, oito vezes três, se eu não esqueci a matemática, é vinte e quatro. Por isso que o Distrito Federal possui vinte e quatro deputados distritais, que representam todos os, as unidades das regiões administrativas que compõem o Distrito Federal. Ah, entendi, professor. Mas eu já vi, por exemplo, que tem estado que tem mais de oito. Tem estado, por exemplo, que tem quinze deputados federais. E como é que fica a conta? Aí, continua aqui, ó, atingindo o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos foram os deputados federais acima de doze. O que você faz? Se você está num estado, por exemplo, que tem doze deputados federais, você basta fazer doze vezes três, trinta e seis. Ah, mas eu estou num estado que tem quinze, o que você faz? Quinze vezes três? Não, você vai fazer doze vezes três, trinta e seis. E quinze menos doze dá três. Esse três você acrescenta aqui, será direito a trinta e nove deputados estaduais. Isso aqui é só pra te ajudar lá na questão de direito constitucional, tá? Porque tem que saber o quê? É que o DF tem um governador, três senadores, oito deputados federais e vinte e quatro deputados distritais. Moleza demais, gente? Facinho, né? Ah, professor, assim tá ficando tranquilo. Mas, professor, mas eu já vi muito aquele negócio, né? Brasília é todo o Distrito Federal, é todo o conhecido e popular quadradinho, que eu chamo de camarote VIP de Goiás, tá certo? Ou o Distrito Federal é só o popular avião, é só a cidade, tá? É capital. Ou Brasília é tudo, ou Brasília é só a capital. Como é que é isso? Deixa eu explicar pra vocês. Gente, isso tá na própria legislação, tá certo? Brasília, lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal, Constituição Estadual, no nosso caso, a lei orgânica do DF, tá? Lá no artigo 6º tá escrito, Brasília é a capital da República Federativa do Brasil e a sede do governo do Distrito Federal. Então, quem é capital do Brasil é Brasília. Brasília. Na Constituição, no artigo 18, parágrafo 1º, tá escrito, Brasília é capital da República. É Brasília, não é o Distrito Federal. Distrito Federal é o quadradinho. Professor, mas eu já vi muita confusão sobre isso. Sabe por quê? Isso, gente, acontece em função de uma adaptação que nós temos que fazer em relação ao resto do país. Porque o Distrito Federal é um ente atípico, anônimo. Simplesmente o quê? Não tem como você comparar com os outros, não se faz adaptação. Eu vou explicar aqui agora, vai ficar facinho pra você. Quer ver exemplo disso? Vamos imaginar que você vai preencher um formulário na internet, tá certo? E no formulário lá tá escrito, tá? É pra você colocar a unidade da federação. Então, por exemplo, tá? Se eu estou colocando, tá? Lá no Distrito Federal, se eu tô no Distrito Federal e vou colocar, unidade da federação eu coloco o quê? DF. Se eu tô em Goiás eu coloco o quê, gente? G.O. Goiás. Se eu tô na minha doce linda Santa Catarina eu coloco S.C. Unidade da federação. Tá, mas se no formulário que você estiver fazendo em verde unidade da federação tiver lá escrito Estado. Estado. Vamos lá. Se eu tô em Santa Catarina eu coloco S.C. Se eu tô em Goiás eu coloco o quê, gente? G.O. E se eu tô no DF eu coloco o quê? Ah, não vou colocar nada, professor. Eu vou fazer pirraça porque o DF não é Estado. Você já falou isso. Então eu não vou responder. Não. Você vai fazer o quê? Uma adaptação e vai colocar Estado. Sem brigar com o formulário. Até porque só quem é diferente é o DF. Então você vai fazer o quê? Vai fazer um formulário só pro DF? Vai obrigar todos os formulários a não trazer mais Estado? Trazer só o quê? Unidade da federação. Tá vendo? Foi feita uma adaptação. E vamos lá continuar preenchendo o formulário? Tá. Pro resto do Brasil todo. Vamos lá. No formulário você vai preencher o quê? Município. Não é isso? Se eu tô em Goiás, por exemplo, eu vou preencher município. Eu posso colocar município de Goiânia. Goiânia é capital, mas é o quê? É um município. Eu coloco município. Beleza? Legal. Coloquei o município de Goiânia. Se eu tô em Santa Catarina, eu vou colocar o meu município lá de Santa Catarina. Que eu também tenho residência lá. Vou colocar o município lá, que é Rancho Queimado. Rancho Queimado é um município. Legal. E se eu tô no Distrito Federal? Eu vou colocar o quê? Não. Eu vou brigar e não vou colocar município, porque o DF não tem município. Não, gente. Eu vou fazer uma adaptação. E vou colocar o quê? Brasília. Brasília. Por que isso? Porque Brasília é a sede do governo do Distrito Federal. Então, ficou convencionado que se coloca o quê? Brasília. É uma adaptação. Ela não é município. É vedado por lei na Constituição, a divisão de Distrito Federal em municípios. Mas foi feita uma adaptação. Entendeu a brincadeira? Vamos continuar. Tá certo? Bairro. Tá certo? Então, se eu tô em Goiás, por exemplo, eu coloco o quê? Tá? Eu tô em Goiás, coloquei município Goiânia, coloquei o bairro Bueno, por exemplo. Tá certo? O que acontece? Preenchi legal. Vou preencher agora em Santa Catarina. Coloquei lá SC para a unidade de federação Estado. Coloquei Rancho Queimado para município. E bairro, por exemplo, eu coloco o quê? Amigos do Rancho, que é o bairro lá do meu condomínio. Ok? Beleza. No Distrito Federal, eu coloquei DF no lugar de Estado, já fazendo adaptação. Eu coloquei Brasília no lugar de município, já fazendo adaptação. E eu vou colocar o quê no lugar de bairro, gente? A região administrativa que eu moro. No caso do Distrito Federal, eu coloco o quê? Gama. Mas o Gama é bairro? Não é. O Distrito Federal não tem bairro. Você fez uma adaptação. Entendeu? Tranquilo? Ah, professor, tá começando a clarear. Mas eu tive um professor que falou que Brasília era tudo, bastava olhar a placa dos carros. Agora mudou, né? Agora as placas do carro não trazem mais Estado, virou uma bagunça só, aquele negócio todo padrão Mercosul. Mas vamos pegar o padrão que era antes? O padrão que era antes era isso aqui, ó. A placa do carro era Unidade da Federação, Município. Então, se do meu carro, tá, gente? Lá de Santa Catarina, que lá está, lá está escrito o quê? SC. E aqui em Município vem Rancho, queimado. Legal. Tá certo? Eu não tenho carro em Goiás, tá? Mas se tivesse, seria o quê? Por exemplo, Unidade da Federação, GO, Município, por exemplo, Goiânia. Tá? Ah, não, sim, eu tenho, eu tenho um carro, eu tenho um reboque que está colocado em Valparaíso. Então, na placa do meu reboque lá, que eu utilizo no DF, mas é de Valparaíso, está escrito o quê? Goiás, Valparaíso, está escrito isso. Então, opa, calma lá, já, 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 achou o município aqui. Mas vamos lá o DF, Unidade da Federação, DF, beleza. Mas município, o DF tem município? Não. Coloca o quê, gente? Brasília. Por quê? Porque é uma adaptação. Entenderam a brincadeira? Ah, professor, gostei, comecei a entender. E agora que mudou as placas, então não tem mais esse problema aí, tá? Ah, professor, mas e por que o IBGE faz? Confusão. Ah, vamos explicar, então, por que o IBGE faz confusão? Não é que ele faz confusão, ele faz uma adaptação. Quer ver exemplo disso? Vamos lá, IBGE, tá? Unidade da Federação, Estado. Então, se eu estou fazendo, tá, gente, correspondência, e se o IBGE está falando, por exemplo, de Estados brasileiros, exemplo, se eu estou falando da população, se eu estou falando da população de Santa Catarina, eu estou falando em 6 milhões de habitantes. Legal, tá certo? Se eu estou falando da população do Distrito Federal, eu estou falando em quê, gente? Em 3 milhões de habitantes. Ok, tranquilo. Agora, vamos lá. Eu estou falando, por exemplo, gente, a população de, vou para município, Estado, legal, eu utilizei DF, porque DF é unidade da Federação, sem dúvida nenhuma. Legal, município. Se eu estou falando da população do município, Goiânia, tá? Se eu estou falando de Goiânia, eu estou falando de quantos mil habitantes? Estou falando de um milhão de habitantes. Goiânia, tá certo? Goiânia, legal. Se eu vou para o Distrito Federal, eu vou falar o quê, gente? A população de quem? De todo o DF? Não, todo o DF é o quê? É correspondente ao Estado. Vou falar a população de quem, gente? Só da capital? Só de Brasília? Eu vou pegar só um RA? Eu vou pegar só isso? Porque ele é a sede do governo? Não dá, né? Então é por isso que eles acabam fazendo o quê? Utiliza de novo o número, a população de todo o DF, mas utiliza a expressão Brasília DF. Então toda vez que o IBGE está utilizando a expressão Brasília DF, ele está comparando o Distrito Federal com o município, porque ele possui prerrogate de município, lembra? Toda vez que o IBGE está utilizando a expressão Distrito Federal, ele está comparando com o Estado. Entendeu a diferença? Viu como que é fácil a coisa? É moleza demais, tá certo? E as nossas aulas vão ser todas assim, explicando de forma simples e que você vai entendendo. E eu não tenho esse negócio de ficar trabalhando com decorebazinho, não. Você vai entender. Entendendo, você responde qualquer questão em qualquer época. Beleza assim? Tranquilo? Gente, nós vamos fazer um intervalozinho agora, tá? É só o tempo, tá? De saborear o famoso prato típico do Distrito Federal, que é o que, gente? O famoso triuviçosa. O que é isso? É um caldo de cana com dois pastéis. E antigamente eu pedia um de carne e um de queijo. Hoje eu peço o que, gente? Os dois. Carne com queijo. Vamos fazer um intervalozinho e já volto? Vamos fazer um intervalozinho e já volto.